Bom, eu preciso fazer duas coisas aqui para que eu esteja satisfeito com este middleware. Primeiro, eu gostaria de determinar quais rotas não devem ser verificadas pelo middleware. Mas antes, eu quero extrair para o seu próprio arquivo, porque nesse momento ele está vivendo aqui no meu arquivo onde eu configuro o server. Mas eu não quero que este arquivo tenha tanta responsabilidade. Então, eu vou tirar daqui o código do middleware, eu vou criar um novo arquivo em HTTP chamado JWT Middleware. Por que na pasta HTTP? Porque o middleware está diretamente ligado à requisição HTTP. Ou então, eu poderia também criar no server. Eu acho que fica bem ali no server. Então, vamos lá. Fica em server. E aí, eu preciso, na verdade, criar uma constante. Que será um método. E aí, aqui dentro desse método é que eu vou executar as ações do middleware. E aí, eu preciso torná-lo público. Então, JWT Middleware. Muito bem. Vamos ver o que ele está reclamando aqui. Primeiro que eu preciso da biblioteca JWT, então eu vou tirar daqui. Passarei para cá. Muito bem. Ele está reclamando do ASSYNC. Muito bem. Eu preciso retornar isso daqui. Ok. E o que está faltando? Deixe-me ver. Lógico, eu preciso importá-lo aqui. Então, JWT Needleware é igual a require. Ele está na mesma pasta. E aí, ele é um método. Perceba que ele está retornando. Desculpa. É esse método aqui. Então, eu preciso executá-lo. E com isso, eu quero determinar que ele continue funcionando. Então, enviei aqui. Beleza. Continua funcionando. E aí, o autenticação, ele vai exigir o token. Isso eu vou tratar na sequência. Eu só quero determinar se tudo está funcionando depois que eu extraí o meu middleware para o seu próprio arquivo. E ele continua funcionando. Muito bem. Então, eu preciso agora passar para o meu middleware a informação das rotas que não devem passar pelo procedimento de verificação. Então, eu vou criar aqui uma constante que vai se chamar exclusions e será um array de rotas. Então, qual que é a minha rota de autenticação? É autenticação mesmo. Muito bem. Se eu tiver outra rota que eu não queira que seja verificada, eu vou passando como um outro item do array. Não é o caso. Nesse caso, eu só tenho esta rota aqui. E aí, eu vou passar como um objeto lá para o meu middleware. Beleza. Então, agora, eu preciso receber aqui. Vou chamar de dependências. E como que eu faço essa validação? Eu posso, eu tenho acesso à rota que foi acessada através da requisição, o método href. Tá? Eu vou dar um console.log aqui. Só para que a gente veja o barra autenticação sendo impresso lá no console. Eu acho que não, porque tem algum erro ali. Ok, hack is not defined. Vamos entender por quê. Ah, tá. Eu preciso colocar dentro do método, né? Estava chamando fora. Então, muito bem. E aí, no console, aqui, ó, autenticação. Deixa eu pegar um outro, por exemplo, categoria. Veja aqui, categoria. Então, tendo acesso à rota que foi executada, eu posso fazer um if. Então, se dependências exclusions, com isso eu tenho acesso àquele array. Se aquele array não incluir a rota, aí eu faço isso daqui. Ok? Então, se a rota em questão não fizer parte do array de exclusão, então eu faço a validação. Caso contrário, o next será executado e nenhuma validação de token será feita. Com isso, o meu post de autenticação, agora, ele deve retornar o token. Por quê? Ele foi excluído da verificação. Ao passo que, categoria. Nos headers, se eu não passar o token, então ele vai dizer que o token não foi fornecido. Se eu bagunçar com o token, colocando qualquer outro carácter, a validação do token vai falhar. E se eu passar um token válido, aí ele vai retornar o resultado desejado. E com isso, eu encerro a criação do middleware. E aí eu tenho todo o meu recurso de categorias e todos os demais recursos, todas as rotas que venham a ser criadas a partir desse ponto, já estarão automaticamente protegidas pelo JWT middleware. Exceto as rotas que eu colocar no array de exclusões. Obrigado. Obrigado.